Outra temática que eu abordei, na verdade foi um conceito, um pilar teórico no meu trabalho, é o ator Kevin Lynch, ele fala sobre a legibilidade, e ele fala que as ruas, é preciso que elas tenham um sentimento visual, é preciso que elas tenham essa legibilidade, para que com essa clareza elas impactam positivamente nas pessoas que caminham, que usam os espaços públicos. Então assim, a partir disso eu peguei alguns pontos da cidade e abordei alguns atributos que coetivam esses espaços públicos da cidade de forma negativa e positiva. Então aqui eu peguei três exemplos básicos próximos aqui dessa região, a primeira deles que eu vejo ali é a Torre da Vega, ela tem uma relação público-privada interessante, então eu meio que fiz um mapa de cores e simplesmente coloquei como algo positivo, diferentemente da boa engenheira Paul Verne, que tem a creme, que é uma fábrica que não tem uma relação com a rua, então seria um ponto negativo, assim como a autora, enfim, a extensão dessa rua em si. Esse é um exemplo negativo da cidade, com base nesse conceito. Aqui a gente fala sobre as problemáticas agora, então o fluxo de transporte e meio ambiente, qual é o impacto disso, na minha opinião? Eu gosto dessa problemática porque com o crescimento das cidades espraiadas, que é um caso que aconteceu aqui em Blumenau quando ela começou a crescer, ela tem um crescimento muito exponencial e ao mesmo tempo ela não tem infraestrutura adequada para poder fazer com que as pessoas façam parte da cidade, então elas acabam optando, por exemplo, por meio de transportes com um carro, e isso é algo positivo principalmente para o meio ambiente e também para a questão da vitalidade na cidade, as pessoas dentro dos carros não estão na rua, ou seja, elas estão tirando a vitalidade das ruas e com isso também trazendo outras problemáticas como a violência e a falta de segurança. A ideia que é, no caso, essa consequência que a gente já nos aborda também, aborda no trabalho dela os olhos da rua, então basicamente ela fala qual é a relevância das pessoas e como os agentes que estão ali no caso das pessoas que estão nos espaços públicos são importantes para gerar segurança, vitalidade, etc. Aqui eu vou abordar rapidamente o contexto histórico da cidade, porque para eu falar do meu projeto, da minha implantação, eu preciso entender como que a cidade se... como ela evoluiu e como ela se desenvolveu. Então aqui eu fiz uma linha do tempo rápida, basicamente em 1855 a criação da cidade, em 1880 as três primeiras indústrias da cidade, que foi a Companhia Eremi, a Indústrias Garcia e a Karsten, elas se instalam na região, em 1899 a gente tem a usina do Salto sendo criada e a rede ferroviária, em 1926, por causa da Primeira Guerra Mundial, muitos imigrantes vieram para a cidade, começou a crescer muito a questão industrial em Blumenau, então muitas indústrias começaram a surgir nessa época, incluindo a Mavisa, a Kramer, a Raco, a Supadril. E daí no final, em 1859, o cinto ponto da desativação do ponto fluvial, e a região central começa a migrar para a região norte, que está agora em si. Então isso faz parte do traçado urbano da cidade, que é um conceito, esses mapas foram uma cortesia do caro Carminage, ele fez uma evolução da cidade, desde 1864 até 2018, onde ele mostra como a cidade se espreu, principalmente para a região norte. A região norte, ela tem um ponto positivo, então para eu entender por que elas foram, eu estudei esse mapa, e basicamente a região norte, ela fica próxima dos rios, e tem planícies, então é perfeito para fábricas se instalarem, por causa da questão de transporte, de energia, então esse foi o resultado que eu cheguei, certo? E como a minha intenção era pegar uma fábrica, como eu termo, é regeneração industrial, eu precisava pegar algo próximo da região norte. Então, sabendo disso, eu começo da localização, certo? Vamos dizer, sua localização parte do centro histórico, para essa área norte, como eu falei, que a Mara contempla essas planícies, essas localizações próximas do rio, e para isso, como eu estou nessa região próxima da FURB, eu escolhi estudar ela, base no estudo, eu acabei estudando o plano de desenvolvimento institucional, que foi feito aqui pela FURB, quando a gente fala dessa região, a gente precisa abordar esse plano, é um plano que prevê o desenvolvimento dessa região para daqui a 5 anos, e ele divide essa região em três partes, que é o Distrito de Inovação, Universitário e Turístico. Ali pega um pouco dos dois, certo? E ele estuda o espaço físico e o espaço ex-existente, então é muito importante para eu entender como que essa região funciona, principalmente na vista da própria FURB que desenvolveu esse trabalho. Segundo, eu abordei um pouco das centralidades dessa região também, porque a gente tem pontos muito importantes dela, e que a gente precisa entender e ver como funciona. Então, a centralidade número um é o Distrito Tecnológico Campus 2, a dois é o Distrito Universitário do Campus 1, pega aí o Giasse, a indústria, acredito, por exemplo, e depois o Distrito Turístico, o Ramiro Riedger e o Galegão da FURB. Essas centralidades têm um comportamento único delas, elas têm uma vitalidade única delas, e eu precisei entender como que essa região se desenvolve, porque elas catalizam tanta energia para elas, mesmo como poder distribuir isso na região. Qual era o problema da região exatamente? Para isso, eu fui lá e estudei, foquei nos bairros, que são três bairros, que é a Topalba Seca, a Vila Nova e a Victor Ponder. Eu fiz esse mapa de uso do solo de tudo, para entender que a Vila Nova é o bairro mais residencial, e Topalba Seca, como ela tem os corredores de serviços, que é a Engenho Paul Verner e a Rua São Paulo, ela acaba se caracterizando como uma região um pouco mais comercial, apesar de ser o uso misto, mas ela é uma região um pouco mais comercial. E a Victor Ponder, por último, é uma região bem mista, ela é um pouco dos dois. Eu comecei agora a pensar, por que a Vila Nova é tão residencial, e a Topalba Seca é tão comercial, como é que eu poderia fazer para distribuir essa energia para os dois sentidos, certo? E daí, eu também estudei as vias que ficam nessa região, e para isso eu usei um conceito desse autor chamado Bill Hiller, que é a sintaxe espacial. Basicamente, eu fiz um gráfico de linhas arxiais que mostram a parte da rua que é mais integradora e qual a parte da rua mais segregadora através de cores. Então, facilmente a gente consegue observar aqui, por exemplo, onde o governo tem essas cores vermelhas, é onde é mais segregador. E os critérios de urbanidades que foram analisados, basicamente, são atributos, como, por exemplo, comércio voltado para as pessoas, formatação de vias, urbanização, espaços públicos, de caráter coletivo, são esses atributos que foram analisados para conseguir ter esses dados, essas coisas. Então, a gente analisa que a Engenho Polver, a rua São Paulo, são vias muito mais segregadoras, como, por exemplo, a rua Trinaveira. Então, é bom entender isso, porque, como o meu projeto tem a intenção de gerar vitalidade, talvez o fogo não seja em torno da Veiga, porque ela já tem esse atributo para ela. Então, deveria focar em outras regiões, outras ruas, perdão. Aqui eu faço um estudo, basicamente, dessas linhas de gráficos arxiais, gráficos de linhas arxiais, através de cada uma das ruas, mas para vocês aqui eu vou apresentar as duas ruas. Que é em torno da Veiga, peguei quatro trechos diferentes dela, em amarelo é o meio termo, que, por exemplo, nesse caso aqui, eu acho que a rua Trinaveira poderia ter uma calçada mais larga, se tem um calçadão, enfim, tem potencial para melhorar. Ou, por exemplo, aqui, onde tem uma casa que é uma região privada, também não é algo positivo, que é fechado e não tem relação público-privada. Diferentemente dos comércios, como, por exemplo, nessa imagem, que estão abertos para a rua. Então, esse tipo de atributo que eu escutei para chegar nesse resultado. E aqui a região polverna é um pouco mais vermelhinha, que a gente tem fábricas ali naquela rua, que não tem relação nenhuma, enfim, isso eu tinha falado anteriormente dessa região. Então, não são aspectos positivos dessa rua. E, por último, a Ecoformer, que foi um conceito que eu utilizei para definir o porquê que essa região, principalmente no centro dela, era segregada. Essa região tem um fluxo pelos seus extremos, que é pela Antônio da Veiga e pela Almeida de Barroso. E eu percebi que ali no centro não tem nenhuma conexão. Tem vias que conectam, mas são vias totalmente voltadas para carro. Então, eu meio que descartei a possibilidade de ser uma conexão de potencial, como a Antônio da Veiga. E eu acho que poderia ter uma conexão nesse miolo. Principalmente, conforme a gente vê, que a culpa disso é basicamente por causa da topografia. Então, foi delimitado o bairro também por causa dessa topografia. Bem, agora a gente vai falar um pouco da intervenção. O que eu fiz para o meu projeto e qual o local que eu escolhi? Então, eu vou recapitular rapidamente o embasamento contextual. Então, o primeiro deles que eu utilizei foi as centralidades de UDPI. PDI, ameaça. E eu cheguei à conclusão de que a gente poderia sim ter uma nova centralidade aqui no meio, distribuindo um pouco mais de vitalidade. Certo? A segunda é que eu cheguei à conclusão que eu já citei anteriormente do uso do solo, que a Vila Nova é totalmente residencial e aí tu pode ser totalmente comercial. Então, eu poderia distribuir essas energias. E a definição dos ecotomos que faz com que essa região seja um pouco segregada ali no meio por causa da topografia. Então, a escolha do lugar. Basicamente, eu fiquei em dúvida entre a Autônia e a Krenner. Eu coloquei alguns critérios para definir a escolha desse local que são as conexões, espaço segregativo, que é basicamente qual o lugar que está segregando mais? Qual que é o pior, basicamente? Então, cheguei à conclusão e estruturação também. Cheguei à conclusão de que a Krenner é... e veio evoluindo daqui para frente. O único problema é que na época do surgimento da Krenner ela era meio que isolada e ela não tinha um entorno estruturado. Então, permitia que fosse instalada na indústria ali. Porém, a nossa realidade hoje já não é mais essa, a gente sabe. E por isso que eu coloquei essas imagens aqui para mostrar como havia vegetação, havia espaço em volta e com o tempo isso aqui foi crescendo até a gente chegar ao que é hoje uma massa totalmente estruturada no seu entorno e a fábrica ali em um pingo segregando tudo que tem na sua volta, né? Então, aqui em amarelo a gente vê essa massa de entorno estruturada comercial e residencial que tem total potencial para crescer mas que às vezes a fábrica em si está impedindo que isso aconteça então, eu acho que a escolha do local foi adequada principalmente em relação ao meu tema. Aqui eu tenho uma imagem da Ciclêmer que é no outro lado onde tem áreas verdes que também são segregativas mas que tem um potencial muito simples de poder abrir porque a área verde a gente tem que respeitar mas também tem um potencial de convidativo, digamos assim, é só saber aproveitar isso. Ocupação, então. Aqui eu separei algumas diretrizes projetuais, certo? Então, a ideia basicamente do projeto é apropriar esse espaço para a cidade de uma forma a não impactar a região onde ela está inserida. A fábrica ela permite além dos espaços abertos reutilizar algumas dessas estruturas que são existentes da fábrica. Então, queria citar algo que eu me utilizei muito na hora de apropriar do local evoluir o projeto. Então, o que acontece? A construção civil hoje ela tem diversos impactos ambientais. Então, eu queria evitar esses impactos. Como a gente tem a indústria ali a gente pode reaproveitar essa estrutura para evitar a construção civil. Essa construção civil ela gera resíduos, desfeitos de água, mudanças em depósitos hídricos naturais, confissão, etc, etc, etc. Então, isso foi utilizado ao favor para poder reutilizar essas estruturas com ainda mais precisão. E aqui as diretrizes projetuais, isso que eu já falei, integrar os bairros, respeitar as áreas verdes, requalificar conexões, criar áreas e espaços públicos para a geração de urbanidades, no caso, estruturar as áreas esportivas de lazer que faz parte das...